O que é mais barato? Viajar de ônibus ou viajar de avião no nosso Brasil? Lembrando que o Brasil é um país continental, ou seja, viajar de ônibus cruzar o Brasil não é uma boa ideia, né? Eu já fui de Teresina pra São Paulo, mas eu acabei ganhando uma passagem, então não me custou nada. Me custou o quê? Comer na estrada, que não é barato, a gente sabe disso, né? Uma viagem ali de três dias me custou quase 200 reais, isso que eu economizei, apenas para comer. Vou te trazer alguns exemplos e vamos ver o que você acha. Por exemplo, eu achei um trecho ali, ó, de 1h15, Guarulhos Galeão, que nem leva tudo isso, né? 270 reais. Para ir de ônibus eu achei uma boa promoção, 74 reais, só que lá nos 6h30, mas aí você vai levar, quem sabe, comer alguma coisinha ali e tal, levar o lanche. Ou seja, uns 100 pilas você vai gastar. Nesse trecho compensa usar, no caso, o ônibus que você vai gastar menos, né? Esse trecho aí é São Paulo BH, 129 reais, eu achei, e leva ali 8h30, já fiz, paguei 200 reais num ônibus leito cama, maravilhoso. Mas se você quiser ter avião, você paga 189. Mais caro? É, você vai almoçar, vai ficar na mesma. Você vai comprar o lanche, vai ficar exatamente na mesma. Ah, porque é aeroporto de confins, tem que pagar ônibus. Ah, beleza. Mas aí, ó, ainda mais barato de ônibus, só que no final das contas sai mais caro. Agora vamos ao que interessa. Fortaleza Brasília, 540 reais, eu achei, 2 horas e meia deve levar de voo mais ou menos ali. E de ônibus, um dia, 2 dias, por 665 reais. Ou seja, você paga 100 reais a mais e você tem que gastar 2 dias de alimentação, para pagar para ir no banheiro muitas vezes, porque nem sempre é de graça. De graça, nem sempre é de graça. É grande para você tomar banho na estrada, você tem que pagar. Pode ter acidente, demorar mais o ônibus, nossa, é complicado. Mas nesse trecho, compensa de Guanabara? Não compensa, né, gente? Olha só, uma Salvador Campinas, que eu achei por 449 reais de busão. E quanto que é de avião? 460 reais voos indiretos. Ou seja, 14 reais, não, 10 real, 10 real a mais, você vai de avião e chega tranquilaço, bem mais rápido. Inclusive, achei pela Azul, que é uma das companhias mais caras. É óbvio que você não vai conseguir comprar em cima da hora, né? Mas, para quem consegue se planejar, viajar de ônibus no Brasil, infelizmente não compensa, e eu adoro viajar de ônibus. Não compensa especialmente entre grandes centros. Se você sai do interior, por exemplo, do interior do Piauí e vai para São Paulo, compensa você ir até Teresina e de lá pegar um avião e ir para São Paulo, tá? Eu vou te mostrar, acho que tem um Teresina aqui na minha cola. Recife, São Luís, ó, trecho lá de Recife, aqui para São Luís, 550 reais de progresso, um dia e cinco horas, mais o lanche, mais tudo daquelas histórias lá, almoço, jantar, não sei o quê. Três horinhas e meia. Beleza, tem uma conexão, mas é mais barato, ó, 55 reais, mais barato, é mais barato, gente. Viaje de avião, faça uma programação. Inclusive eu achei para janeiro, tá? Treze de janeiro, alta temporada aqui no Nordeste. Vamos para mais um exemplo, então, ó. Porto Alegre, Rio de Janeiro, 970 reais de ônibus, foi o único ônibus que eu achei mais barato, olha que bizarro, 970 reais. E leva ali um dia e quatro horas pela penha. Avião, 467. Dois de janeiro. Dois de janeiro. Altíssima temporada no Rio de Janeiro. Olha só. Preço tá bom, é só se programar, minha gente. Belém, Rio de Janeiro, 890 reais. Três dias e um dia, uma hora. Três dias. E é pela... Barato demais, né? Aí você vai de aviãozinho, 535 reais. Pra quem pode se programar, gente, beleza, vai de avião. Infelizmente quem tem que pegar o avião de última hora, é assim que funciona o mercado, aí você opta por ônibus. É assim que funciona o mercado, não adianta. A hora que eu te falei, exemplo de Teresina, que leva dois dias e duas horas para São Paulo, Tietê. Na verdade, leva mais, né? Mas enfim, eu levei praticamente três dias aí pra chegar. Teresina, São Paulo, 593 reais. Você pega um voozinho, você paga 424 e chega em três horinhas. Três horinhas, mas que maravilha. E aí, compensa você pegar ônibus no Brasil? Aquela história. Para trechos mais curtos, até compensa. Coritiba, São Paulo, um Porto Alegre, Florianópolis, um São Paulo, Rio. Porque você comprar em cima da hora é caro e às vezes tem que viajar realmente em cima da hora. Aí você pega, vai de ônibus, tranquilão. A avião vai fazer uma viagem do Nordeste pra São Paulo? Não compensa. Eu cheguei a comprar Recife e São Paulo por 200 reais comprando uma semana antes. Beleza, uma semaninha antes só. Tranquilão, dá pra programar isso aí, não dá? E eu também não quero nem comparar os modais que são bem diferentes os custos. Os custos de manutenção de aviação são muito mais caros. O ônibus tem que trocar de motorista. O motorista não pode viajar mais do que oito horas. Eu acho que não pode dirigir mais do que oito horas. É bem diferente. Eu não estou comparando os modais que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só pra você ter uma ideia que programando você consegue viajar de avião tranquilo ainda no Brasil. Espero que a reforma tributária não cague de vez. Senão vai multiplicar por três vezes os impostos aí, meu amigo. Aí, babau, aí você vai ter que ir de Guanabara e Itapemirim, que sei lá se existe ainda, mas enfim. O rodoviário mudou de nome, mas acho que é Itapemirim ainda. Você vai ter que ir de Guanabara pra usar o nosso Brasilzão. E me fala qual foi a maior viagem de ônibus que você já fez aqui no Brasil. Deixa aqui nos comentários e me segue aqui para mais com tudo de aviação. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.